A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão. Europa Europeu de Futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar vestesios por toda a Europa. O golo de Éder deu aos portugueses a vitória em territórios francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os deputadores de seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo ao com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui em Direto de Paris. Muito obrigada. E bem-vindo à CEA.